Música Nós lançamos uma campanha, uma campanha inclusive colhendo assinaturas para que os juizados do Piauí, aos moldes do CNJ, estabeleçam metas, metas específicas de produtividade, metas específicas de julgamentos e apresentamos também sugestões para que os juizados possam melhorar. Entre elas, por exemplo, a gente solicita que façam um mutirão nas turmas recursais para que a quantidade enorme de processos que hoje eles estão parados nas turmas recursais sejam julgados, que sejam nomeados juízes exclusivamente para as turmas recursais porque, Marcos, olha o que acontece hoje. O juiz, infelizmente, ele não tem condições humanas de dar vazão à demanda que todo dia se agiganta porque ele acumula, às vezes, uma vara cível, um juizado e uma turma recursal. Ou seja, como é que uma pessoa consegue dar atenção a essa quantidade de trabalho? O que a gente quer? Que juízes fiquem exclusivamente dedicados às turmas recursais porque são importantes órgãos da justiça estadual. E os juízes hoje, eles fazem, vamos dizer assim, eles são, é um cargo que é um tampão porque ele tem a função dele lá na vara cível e uma vez por semana ele se desloca para a turma recursal. Se ele se dedicasse integralmente todos os dias da semana, eu tenho certeza que nós teríamos uma justiça mais célebre. Chico, mas tem um problema aí. Pelo menos, até onde eu sei, a justiça do Estado, ela tem um problema de quadros. Não é, inclusive, não é um problema específico dela. Mas faltam juízes, faltam servidores para dar suporte a esses juízes. Como é que se vai colocar mais juízes exclusivos para essas varas? Não, você tem razão, nós temos um problema orçamentário. O tribunal enfrenta uma dificuldade em nomear novos juízes, novos servidores. Mas essa é uma das bandeiras, essa é uma bandeira que a gente está defendendo a longo prazo. Isso precisa ser discutido com outros poderes, com o Poder Executivo. E nós sabemos que esse problema tem que ser enfrentado e é um problema que vai ser enfrentado com o tempo. Mas há outras questões, Marcos, que não envolvem questões financeiras, não envolvem dinheiro, não envolvem necessariamente mais dinheiro. Só gestão. Não, só gestão. Um exemplo. Se você for para o estado do Maranhão, nosso visível aqui em Timor, nos juizados, as audiências não são cindidas. Ou seja, há um dia só, audiência de conciliação, instrução e julgamento. Aqui no Piauí, praticamente todos os juizados praticam a cisão das audiências. Ou seja, você vai um dia para a audiência de conciliação, depois ela é remarcada, uma audiência de instrução. Não há um esforço muito grande para que haja acordos e isso faz com que haja uma morosidade maior. Se houvesse a concentração e uma única audiência de todos esses atos, com certeza nós teríamos uma justiça mais célebre. E para isso basta uma determinação administrativa com o que já se tem hoje? Basta boa vontade, basta um esforço de parte dos servidores, do magistrado. Não que nós estejamos dizendo que eles não estejam se esforçando. Mas se tivessem mais vontade no sentido de realizar as audiências unas, essa é uma das maneiras. As audiências unas, elas faziam uma enorme diferença. O que? Nós temos aí um parâmetro do lado, no vizinho do estado do Maranhão, que elas assim acontecem. E quem está dizendo somos nós, é a lei de 1999, a lei dos juizados, determina que as audiências preferencialmente sejam unas. Eventualmente, é lógico que existem alguns casos em que elas precisam ter uma divisão. Mas são casos excepcionais, ela não pode se tornar regra. Legenda Adriana Zanotto